Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando aí, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe, né? Sempre baseado, claro, no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Só lembrando, amanhã é dia de tratamento espiritual presencial na cidade de Uatuba e na grande Belo Horizonte. Muita gente vindo para cá. Venham com Deus e espero que um dia todos vocês, em algum momento, possam participar desse projeto maravilhoso. Vai chegar a sua hora, eu tenho certeza. Enquanto isso, vibra por nós que a gente vai estar vibrando por vocês. Combinado? Gente, manda pergunta para mim, né? Institutotamastê.com.br, exatamente como a Angélica fez. Angélica disse o seguinte, Ricardo, qual conselho você poderia dar para alguém que vive indeciso? Eu preciso sempre ter certeza de todas as minhas decisões para me posicionar. Só que, Ricardo, eu sou indecisa demais e procrastino tudo. Eu já perdi casamento assim, já perdi emprego desse jeito e tenho a sensação que estou perdendo muito mais. Eu preciso me libertar. Por que esse desejo tão grande de segurança, Ricardo? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, Angélica, vamos lá, né? Gente, o que acontece? Cada pessoa, cada um de nós, na sua trajetória espiritual, com certeza viveu inúmeras experiências. E todas elas deixaram marcas. Você pode não se lembrar, mas certamente em existências anteriores, ou talvez nessa própria existência, você tenha vivido algumas experiências que tenham te deixado reticente em tomar decisões, porque ao tomar algumas decisões, talvez, de uma maneira mais impulsiva ou intempestiva, o resultado não foi bom. E aí a gente gera um trauma associando a ideia de que tomei uma decisão e me dei mal. A ideia de que toda vez que eu decidi vai ser assim. Só que na realidade, pessoal, a gente tem que pensar que quando a gente não decide, isso já é uma decisão. Já parou para pensar nisso, Angélica? Quando você não faz nada, você já está fazendo alguma coisa. Você está decidindo continuar como está, com os resultados que tem, com os sentimentos que tem. E o problema está aí, né, pessoal? A omissão é uma ação. E a gente se esquece disso. Então, não basta não decidir. Eu vejo que a gente tem que consultar o nosso coração e o nosso propósito de vida. Por isso que eu sempre falo para vocês, as maratonas, participem. Muitos aqui não participam, hein? Eu falo para vocês, participem, estudem, porque você precisa descobrir o seu propósito de vida. Isso é o que, por exemplo, eu mais trabalho no curso da Vida Quântica. Se você não sabe quem você é, seu propósito aqui na Terra, onde você está, dificilmente você vai saber onde você quer chegar. E aí, é lógico que com isso, você não sabe nem quais são as decisões que vão alimentar o seu sincero desejo do seu eu sagrado. Por quê? Porque você só tem intimidade com o seu eu humano. Percebe a ideia? Então, gente, a gente precisa começar a olhar para si como um ser imortal. Esse é o caminho. Você tem que enxergar você da seguinte forma. Se questionando. A decisão que eu tomar agora vai contribuir para que eu seja um ser humano melhor? Se daqui a 100 anos eu olhar para trás e lembrar do que eu decidi agora, eu vou ficar feliz comigo? Nossa, Ricardo. Não, mas é. Eu sei que pode parecer uma pergunta muito forte. Mas é real. Eu faço essa pergunta para mim. Direto. Por exemplo, quando eu vou abraçar um novo projeto, eu pergunto. Se daqui a 100 anos eu olhar para trás com a cabeça que eu tenho hoje? Eu gostaria de ter essa sensação de que eu comecei esse novo projeto? Sim. Então, ótimo. Ah, se eu daqui a 100 anos olhar para trás... Não precisa nem 100 anos. Às vezes, daqui a 10 anos eu penso em coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu não quero lembrar que eu fiz isso. Pronto, eu já vou abortar de imediato, entendeu? Você deixa de fazer esse projeto. Então, gente, o problema não é decidir. É você decidir e se lançar sem medo. E errar, acertar, faz parte do processo. Tudo é aprendizagem, né? Mas se a gente se nega a viver, esse preço custa muito caro. Essa omissão à vida custa caro. Errar faz parte do caminhado, entende, Angélica e amigos? A gente aprende com os erros, reformula e segue. Para isso, a gente estuda, lê, aprende. Essa é a ideia central da vida. Agora, se você deixa de viver, você se omite. E, consequentemente, já é talvez o maior erro que você possa cometer. Porque aí você já está errando ao se omitir, se sente mal. Isso vai só se acumulando e, consequentemente, a sua vida trava. Então, resumindo, não estou dizendo para você agir de qualquer forma. Se pedir um conselho, meu conselho é não tenha medo de fazer o que você sente que deve ser feito. Mas crie uma estratégia para isso e dê um passo de cada vez. Sabe? Não espere estar tudo pronto para começar. É o que Francisco de Assis falava. Comece fazendo o que é possível. Um dia você vai se descobrir fazendo além do que imaginava. De repente, você acorda fazendo o impossível. Mas você só vai chegar no impossível porque você deu o primeiro passo. Olha que coisa mais linda. Acho que Francesco Bernadone, nosso Francisco de Assis, já deu sua resposta. Um beijo grande no coração de vocês. E aqui, o que vocês acharam da ideia do Bom Dia Prosperidade? Novo projeto do Instituto em homenagem ao aniversário do Instituto Namastê. Tem mais projetos seguintes. Esse é só o primeiro, hein? Dia 13, anota aí. 13 de junho, 6h40 da manhã. Nós vamos começar o dia com você. Quem quer começar o dia comigo, estudando espiritualidade e riqueza, meditando, cuidando de si, você tem um dia maravilhoso. Então, terça, 6h40 da manhã, nosso primeiro encontro. E eu te esperarei lá com toda certeza. Novo projeto Bom Dia Prosperidade. Ajuda a divulgar aí para os seus amigos. Combinado? Obrigado, viu, gente, por tudo. Em especial a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve. Até muito, muito breve. Legenda Adriana Zanotto